Oi, gente! Tô fazendo esse vídeo pra responder as dúvidas que vocês me enviaram no Instagram sobre menstruação. É um assunto realmente que gera muitas dúvidas e eu vou responder elas agora. Então, a primeira foi sobre se é normal atrasar menstruação em meninas de 15 anos por mais de dois meses. Então, a resposta é sim. Nos primeiros anos de menstruação, existe uma coisa que a gente chama de eixo hipotálamo hipófise ovário e ele é imaturo, ou seja, ele não tá pronto nesses primeiros anos. Então, pode acontecer nos primeiros dois a três anos de menstruação do ciclo atrasar até acontecer amadurecimento desse eixo e começar a ter ciclos ovulatórios, ou seja, ciclos regulares. A outra dúvida que me enviaram foi, eu sempre fui desregulada, estou há três meses sem descer a menstruação e tentando engravidar há três anos e não consigo. Então, assim, a primeira coisa que a gente exclui é gestação. Então, tendo um teste de gravidez negativo, a gente pensa em síndrome de ovários policísticos como primeira hipótese. Por quê? Porque está relacionado à infertilidade e é uma causa de irregularidade menstrual, dos ciclos não virem todos os meses. A outra dúvida também é sobre síndrome de ovários policísticos. Tenho SOP, parei o anticoncepcional há nove anos porque fiz um ultrassom que estava normal e a menstruação começou a atrasar, ficando longos intervalos sem vir. Então, a síndrome de ovários policísticos, ele é um diagnóstico clínico. Ele, apesar de ter uma imagem no ultrassom normal, não exclui a síndrome, porque o ultrassom é apenas um dos critérios da síndrome. O que aconteceu aqui é que antes a paciente menstruava todos os meses porque estava usando o anticoncepcional. Quando ela parou, ela voltou a ter uma das manifestações da síndrome de ovários policísticos, que é não menstruar todos os meses. Outra dúvida. Comecei a ter cólicas após ter filho. É normal? Então, aqui tem que investigar, fazer uma imagem de ultrassom, investigar como que está o padrão dessas cólicas e se tem alguma outra coisa. Às vezes pode ter um pólipo, um mioma, que esteja relacionado ao aumento de fluxo menstrual e cólicas. Mestruar duas vezes no mês é normal? Então, aqui o seguinte, a gente considera que um ciclo é normal, ele pode durar de 21 a 35 dias. Então, não precisa necessariamente menstruar o mesmo dia todo mês. Aqui tem que investigar o que está acontecendo, como é que é o padrão dessa menstruação. Essas duas vezes no mês, como que é? Quantos dias está durando? É uma borra ou é um fluxo com hemorragia, com grande volume? Para poder avaliar o que está acontecendo. O fluxo reduzir é normal? Depende do período da vida da mulher, pode acontecer redução do fluxo menstrual. Um período que acontece isso é na fase do climatério, que é no final da vida reprodutiva, ali perto da menopausa. São os anos que antecedem a menopausa. E nesse período pode acontecer redução do fluxo menstrual, pode acontecer que tenha meses que não venha menstruação, em outras venha muito fluxo. Então, isso pode acontecer nesse período. Então, aqui nesse caso tem que avaliar o que está acontecendo, em que período de vida que a mulher se encontra. Outra dúvida que me fizeram é se a mulher precisa menstruar, se ela pode ficar sem menstruar. Então, a mulher não precisa menstruar. Existem vários métodos para a mulher não menstruar, como emendar a cartela de anticoncepcional, o Implanon, que é o implante que coloca no braço, reduz o fluxo menstrual, inclusive pode deixar a mulher sem menstruar. O Mirena, que é um dil que coloca dentro do útero e dura cinco anos, ele também reduz o fluxo menstrual e pode deixar a mulher sem menstruar. Existem alguns tipos específicos de anticoncepcional que também deixam sem menstruar. Tem injeção que deixa sem menstruar. Então, assim, a mulher não precisa menstruar. Não é que aquele sangue fica acumulado dentro do corpo, que é uma das dúvidas que me perguntam muito. A mulher não menstrua porque ela não produz esse sangue da menstruação. E ele, inclusive, é uma forma de tratamento para mulheres que têm anemia e sangramento muito aumentado. Então, gente, eram essas dúvidas que me enviaram. Espero que eu tenha contribuído com vocês e quem tiver mais alguma dúvida pode comentar aqui embaixo do vídeo.